Não basta apenas se inscrever, ao se inscrever não esqueça de clicar na engrenagem ao lado Enviar atualizações, mostrar apenas envios no feed e salvar, assim você nunca vai perder os nossos vídeos Fala galerinha, tudo bom com vocês? O que que tô falando mais uma vez? É o Marvel, cara Tamo aqui pra dar prosseguimento a nossa série de Yu-Gi-Oh! MyLenium Duels, beleza? Nossa, MyLenium Duels, que... MyLenium Duels, beleza? Eu acho que é assim que se fala Vamo aqui, véi A gente tava aqui na primeira torre, tinha passado o Evil Underwood, beleza? Aberto aqui o Bandit Kit, beleza? Pra quem não assistiu o último gameplay, corre lá e assiste O Pegos já tá aberto ali por alguns motivos que eu expliquei Então se você não sabe esses motivos, eu não vou falar, assiste o último gameplay aí, beleza? Então beleza, véi, vou colocar a pedra aqui Aí, ganhei, fechou Vou cair em primeiro aqui, vamo ver se o deck do Bandit Kit é bom O do Evil é bem pelão Vamo ver se o dele também é, né? Com certeza Mas enfim, tô com um deck excelente aqui Até meio apelativo, né? Vamo ver O que que eu posso? Já tá descendo Eu vou Vou deixar esse saco aqui Deirada pra baixo, vou descer esse cara aqui Vou passar a fase aqui, mano Não, véi Nossa, mano Ah, não, véi Não acredito que eu fiz isso Ah, não, véi Não acredito, cara Dá pra me ativar armadilha, cara Eu apertei rapidinho Sem querer Ah, não, véi Que que é isso, cara? Não acredito que eu fiz isso Ah, não, véi Vou tirar essa carta aqui Selecionar as duas Pelo menos elas estão no meu deck de volta, né, cara? Fazer o quê? Ah, véi Não acredito que eu fiz isso Ah, não, véi Vamo ver Summonar esse cara aqui Ou não Vou Summonar esse cara aqui Deixa essa carta pra lá Beleza Agora eu vou Summonar esse Eu sumonei dois Vocês entenderam o que que eu fiz, né, cara? Um eu sumonei Em normal summon E o outro foi em espécie em summon Por isso que eu consegui Descer dois monstros, né? Se não poderia Se não ia ser só um Se fosse um normal summon apenas, véi Beleza Ele fez uma jogada ali E desceu um Pocado de monstro ali Tentar destruir Caramba, véi Vamo de novo Vamo ver Beleza Legal aqui que todos Todos os oponentes do game, cara Todos são Pários, né? Vamos dizer assim Pra Pra você Então não tem aquela desvantagem Ou qualquer coisa Você pode ter todas as cartas do game Independente disso, cara Qualquer inimigo aí É páreo pra você, entendeu? Porque o deck vai mais de estratégia mesmo Vamo ver Batalhar aqui Aí Tá cheio do zero ali, né, véi É Não posso convocar esse cara aqui Então vamo batalhar de novo Aí Tô perdendo bastante ponto já Mirror força Não vou descer ela não Vamo atacar mesmo Aí Passar aqui Tranquilidade Vamo ver Tem esse cara aqui Ele é level 5 Ah, level 1 ou 4 Ou menos É Infelizmente não vai dar Então vamo descer essa carta aqui Esse cara Não, não dá pra descer também Não dá pra descer também Então vamo atacar aqui Vamo ver Vamo ver Hum, beleza Então tá Não vai dar pra descer nada ainda Então tá, né, véi Bora batalhar aqui Atacar o de cá agora Aí Tranquilidade Tem esse dragão aqui Também não dá pra descer Caramba, hein Vamo atacar então Aí Com bastante criatura Legal e boa Na minha mão Porém Não dá pra descer, né, véi Todas são fortes aí Mais uma força espelho Vou descer outra aqui Vou matar com os pontos de vida Diretamente Fechou Mais um ataque A gente ganha Esse do elo tá mais fácil Que o Que o do evil, né O evil É bem Apelão, né, cara Olha, eu fiz um ritual aí Zero ademante Caramba Essa carta é muito da hora Curti ela muito No Forbidden Memories Então beleza, véi E esse cara aqui Tá, vamo Batalhar aí, véi Se der certo Eu já ganhei Hum, vamo ver Não Não deu certo Então eu vou passar Minha Minha vez aqui Não vai ser tão fácil Assim, né, cara O que você acha Beleza Dá pra me convocar Outro Posso convocar Esse cara aqui, ó Aê Vamos batalhar Bem chatinho, né Bem legal a estratégia Dos caras aí, velho De todos os decks Até agora que eu enfrentei De todos os duelistas Eles são bem fortes, cara Acho que não tem inimigo fácil Nesse game, não Beleza, véi Ganhamos aí Tranquilo Então galera Obrigado por quem se chuta aqui Se possível Deixa o like aí Adiciona os favoritos Caso não seja inscrito Clica aí no botãozinho De se inscrever Passa na descrição Tem alguns links interessantes Tem meu canal de música aí Que eu trago covers de animes Games, séries E todas essas coisas aí Tem um canal De secundário também De gameplay Então acho que é isso, né, cara Obrigado mais uma vez Aqui quem tá falando é o Marvel Fica assim, valeu E tchau, tchau